Ah, meu senhor, eu quero provar dessa água E jamais ter sede que seja uma fonte em minha jorraga Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Ah, meu Jesus Eu quero sentir este fogo Que queima a tristeza Acende a chama Do teu grande amor E neste rio está Sua paz a desfrutar Quero a alma saciar Na tua presença Por esse amor viver Bem de perto conhecer Minha vida envolver De alegria e de esperança Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Obrigado.